Diabo! Eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo. Ah, morre! Diabo! Não interessa pra você, palhaço. Ah, morre! Diabo! Morre! 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 Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Morre! Morre! Diabo! Morre! Morre! Tô falando, não tô falando? Então morre, Diabo! 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 Morre! Ah, morre! Diabo! Não interessa! O microfone pra mim é tudo, 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 tudo. Morre! Não interessa! Eu quero que você se foda, se foda, foda, foda! Morre! Seu filho de uma puta, puta! Não interessa pra você, palhaço. Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Morre! 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 Seu filho de uma puta, puta! E aí na frente das câmeras, tá bom? Não interessa! Diabo! Não interessa pra você, palhaço! Palhaço! Ah, morre! Diabo! 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 Seu microfone pra mim é tudo, 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 tudo! Morre! Diabo! Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras.